E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. Rapaziada, você que gosta do competitivo do Free Fire, está no canal certo. Aqui vai ter vídeos diários de todas as competições, mobile e emulador. Então se inscreve no canal, compartilha pra geral, deixa o like. Uma coisa muito importante, não espere o YouTube te notificar. Pode entrar no canal que sempre vai ter vídeo novos. Elisim já derruba o dinheiro, não garante a eliminação. Na sujeirinha, hein? Que maldade você fez comigo, hein? Que maldade você fez comigo? É, aquele pixel doutrinador. Elisim garante seu primeiro abate, é o suficiente pra segurar todo mundo. Vamos lá, hein? Bate perdendo a faz o P. Elisim caiu pro gás. Meu Deus do céu, Elisim tá de pé de novo. Vamos embora, moreno. Corre, olha o Bac vai castigando. Consegue subir no high ground, caiu. E vai ser eliminado, hein, cabelão? Já faz o P pelo jeito. Ou não, tá ali do lado, vai conseguir salvar. Vai conseguir salvar. E olha ali, SS contra nós, o pixel tá bom. Cabelão, chama pra buia rapidão. Vamos que vamos, Let's go com a mão, você que tá aí. Não esquece de brotar na... Jaca vai finalizar de ladinho, pegou pelo flanco. E castiga demais. Por enquanto, e caiu... Olha, a Naxons tá completa também, hein? Segura essa essa, hein, Samucão. É, a Naxons... E moreno... Só o Cincy. Volta pro lobby, só sobrou o Cincy. Ai, ai, ai. Temos aí doutrinação. Vou ver o menino que ia pronto. Se cair esse gel, ele tá perdido. Vai cair muita pedrada pra cima dele, da cruz. Garante o abate. Vamos embora. Temos a Naxons. Albank. Albank completa a Naxons com dois jogadores... Três jogadores. E agora a da cruz foi pro chão. Vamos lá. Já tá ali no pixel. JJ caiu. O Caio lá de baixo. E... Tá com a W. Vai doutrinando por enquanto. Leva o Caio. Abate importante e prejudica demais. Mas então, cabelão, pela conta aqui, temos lá a S com três, Noise com quatro. E tem uma equipe com dois jogadores, que é a W. Só pode ser isso. Tem nove, quatro, com três, sete, falta dois. Acertou a Nave. Bora. E a Naxons voando, hein? Nove. Abate pegando os top três. Ai, ai, ai. Que a Naxons é essa, hein? Tá jogando demais, hein? Tá buscando, só muito bom. Foram vencedores. E o da cruz agressivando mesmo com um a menos. Cruz, porque a vantagem tá com eles. Foi exportado, acionou a lock. O gás vai chegando e agora vai cacigar. Vantagem pra nós em total. Olha quanto dano dá esse gás. É uma loucura. Da cruz, derrubou o Laquil. Tá tentando buscar, tá ajudando demais a Naxons. E a Naxons vem pra esse buia, cabelão. A Naxons vem pra esse buia, mas vem, rapaz, vem tranquilo. Yuri, já caiu. Só tem um jogador. Só tem o Yuri. Vai pra cima que eu quero ver. Vai cair, vai cair. Põe na conta da noz. E pra começar com o pé direito, é ele contra quem? É o X1, ele da cruz. Um contra um da cruz. Vai garantir a eliminação. Vai levar melhor. E agora ele vai pular, vai salvar o Baque. Vai conseguir salvar o Baque. Vai tentar pegar o Pix, sobe o gel. Turd 12, 9, hein? Turd 12, 9 subiu. O Kappa. Nossa. Lava melhor e salva o Baque. E a Naxons se despede. Esse duelo foi doutrinador. Os líderes do dia, né, cabelão? E caiu muito cedo a S, hein? Só. O Potório, será que encaixa? Olha o combo, olha o combo. 3, 2, 1. Duplo vermelhinho. Subiu. O Kappa. Será que cai? O Luthi tá bom. Olha o Turd, derrubou o primeiro. Tá completamente isolado. Só que ele mal sabe que o... Nas costas dele. O Baque caiu. Vai tentar salvar. Tá, caiu. Agora chegou o Jordan de AW já. Que isso? Olha o Gago chegando. Já explotou. Já foi explotado. E Spock tá no chão. Vai ser finalizado. Virou um Quartz 2 a nós. E por enquanto levando a melhor pra cima da Game Over. Gago e Yaguinho, os dois sobreviventes. Olha, pressão 12. Não tem que... Isso, meu parceiro. Não tem como. Pressão total. O Met Yaguinho tá ali como... Socorro! Eles tão vindo, doido! É isso. A melhor vai eliminar se mandar... São dois jogadores no chão. Vai virar um Quartz 2. Pressão total e o duelo que a gente gosta de ver, né? Faz o P. Esse é o... Clássico. Esse aqui é o maior clássico da Liga NFA. Com certeza. Faz o P. Faz o P contra Laude Barra Noise. Bom demais. Vamos lá? Esse cara, esse JJ, tem que ser preso. É, ele... Você lembra, né? O que ele castigou aquele dia lá? Esse cara tem que ser preso. Não sei o que estão fazendo deixar eles soltos. É, Tante está sozinha. Último sobrevivente. Vai cair. Tomou a pedrada e adeus. Adeus. Faz o P. Caio aí no top 8. Um atropelo a nós e vem com 8 abates. Completinha para o final de partida. Vai mandando emotes. Rapaz. Mandou 4. Ó, ó. Olha. É isso, Turzinho. Vai mandando a ostentação. Que jogo. Não chotei esse emotes, não. Por quê? É, Rise lá em cima. Dólares e... Nois. Ai, ai, ai. Já trocou. Pegou de lado. JJ está com dupla? Ó o pezinho. Pegou uma. Tentou correr. Prozinho está no Pixel. Está buscando o Pixel. Também. Turzinho, Turzinho. Ele é o ruchador. Dozin Nova que deitou o primeiro. Ficou com 80 de HP. JJ derretou o Tchunai. Vai sendo um atropelo da Noise para cima da Dólar. Só sobrou o Ghost. 11 abates. E a Noise está demais. Segura. Tem JJ castigando com a sua W. É um saco, né? Não tem como. Olha aí. Já caiu mais um. Só tem o choque no gás. E agora se ele não subir aquele... Hum... Já era. Top 4 a hype. Pega um bom resultado. Agora caindo no top 4. Fez alguns abates. E vamos seguindo com o Noise. A Narcissons está com um top com 3 jogadores. É o 4x3, x1 cabelo. É. E o último jogador, se não me engano, é o Ghost, não é não? É o Ghost da Dólar. Olha ele aí. Ih, rapaz. Só que aí vai fechar a safe. Será que ele consegue pegar aquela pontinha ali? Porque a pressão da Noise para cima da Narcissons. O Kaique... Olha quanto a granada. O Turzinho virou fábrica de granada. O Bac derrubou o Kaique. Vai para cima. A vantagem numérica vai fazendo jus. Vamos embora, Bac. Aqui a Elisim derrubou da Cruz. Só tem mais um. Dan está tudo com você. Entrou na casinha. O cerco está sendo feito. Vai garantir a eliminação. Não vai sobrando ninguém. O atropelo é a Elisim. Ué. A Elisim apoiou. E o Ghost vai pegar um top 2. É brincadeira? E o Ghost vai pegar um top 2? Cadê o Dan? Ninguém pega ele. Se escondeu, correu. E no final das contas está aqui. E agora eu vou falar para você, hein? Derrubou primeiro. Já tomou nas costas. E... Não, não pegou top 2, não. Top 3. Top... Aí, brincadeira. Virou um... O Dan está fazendo um milagre ali, hein? O Dan está fazendo um milagre. Está fugindo de todo mundo. Panarinho. Jordan pegou. Eita que foi muito rechonchudo, hein? 17. Começou. Ai, papai. Que delícia. É isso. E tem o Edinalva dando um salve. Nossa. Salve aqui. Ignorante. Desnecessário, vai spotar o Dylan. Ele sabe que está ali do lado. Já subiu um gel. Na verdade, foi a galera da Game Over. Tem o cover lá de cima. Gago está no chão. Gago segue no chão. Será que o Dylan Bach está esperando o cover? Vem Edinalva. Faz o P. Passa o Trator. Ó o Benk se despede. Vamos embora, Turi. Bach no chão. Só tem mais um da Game Over. E o Dylan já era. E vai cada um salvar o seu. Mantém todo mundo de pé. 2. São 4 a bat. Já caiu todo mundo. Beleza, né? Faz o P. Cai pra nós. 5 a bat para eles. Temos aí o top 5. Os jogadores vivos. Cabelão. Não é exagero não, mas vem a noise pra mais um boia. É ele. É o Benite. Ave Maria. Rise. Doutrinando. Olha a pressão. O Bach onde está. Está só esperando a galera chegar. Eles em pressão total. O duelo verde, enfim, acontecendo hoje. Na quarta partida, o Tour está no gás. Eles em Jordan do lado de fora. O gás está ali. O gás está dando um salve. Olha a pressão de granadinha. Vai só esperando. E aí não tem como. O SS uma hora vai ter que sair, cabelão. Porque agora já está doendo. E está doendo demais, hein? Vamos, Câncer. O Benite subir aquele murro. E dá pressão em todo mundo aqui. Eu quero ver. O Bach manda demote, meu Deus do céu. É isso mesmo? Joga dinheiro para o alto. E vamos embora. Caiu o primeiro jogador. Vamos embora. Vamos. Gizão está aí no andar de cima. Já caiu o primeiro jogador. O Jordan vai marotar. O Jordan pegou de lado. Olha o Gizão pulou. O Gizão foi para a sujeirinha. Está do lado de fora. Agora, shots está ali. O shots caiu. O Gizão está tudo com você. Pressão para cima dele. Pulou. Vai tomando muito dano. O 70 caiu. Caiu todo mundo. E agora o 4x1. 3x1, perdão. E sim, vem a nós ir para mais um Bui a Cabelão. E segurem eles nessa tabela. É, meu parceiro. Agora, Benite, segura na mão de Deus. Vamos ver se vai dar bom, hein? Já dá uma sequência no Bach. É, vem o Jordan, o Turzinho também, o Ralfal do Bach também. Será que leva a melhor? Vem aquela flecha, o estúdio ficou branco, caiu. O Túlio falou, hello. Um abraço. E põe na conta. É o terceiro do dia. É nóis e do lado. A deuses engata a segunda. Resolve sair das casinhas, mas vai encontrar a BDL e vai encontrar dólares também. O Ben que pode sofrer muito bem, porque vai correr vindo reto para a safe, mas vai para aberto. Vai ter que explorar. Aquela pedrinha ali, hein? Aquela pedrinha, a salvação já está no gás e agora dói. E dói não é pouco, não? O Turzinho vai para o limite da casinha, vai para a pontinha. Prozinho na tela, aplauso trocando, o Sola caiu. Esse duelo de dólares e BDL eu vou falar para você, hein? Maravilha, hein? Maravilha, veio uma boa granada. A Prozinho caiu. Jerezê, por enquanto, vai garantindo a BAT, 2-9. Tomando muito dano, caiu também. Replace tudo com você. Eliminado para o gás. E tem Tur no chão. Jordan e Elizin trocando a deuses. Vai atropelando. Só tem Jordan, sobe o cerco de gel, vai curando o companheiro e vai se curando também. É brincadeira e Deus está com o Luca na frente deles. Vai salvando Elizin, olha o trabalho, será que leva? Temos um top 3, dois jogadores e um 2x2, o Caio vai usufruindo de tudo isso. Quem levar melhor, olha a granadinha, foi e Pokébola para o alto. Só que tem a pressão do Caio. E pegou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?